Olá, tudo bem por aí? No quinto dia de competições, o Brasil conquistou a terceira medalha na Olimpíada de Tóquio. No Skate Street, a jovem de 13 aninhos, Raíssa Leal, conquistou o coração de muitos brasileiros, desbancou as adversárias e também conquistou a medalha de prata, com muita alegria, descontração, dancinha, coragem e, claro, muito talento. Já a joseense Pamela Rosa, atual campeã mundial e número um do mundo, foi eliminada na fase classificatória e, em suas redes sociais, revelou que competiu lesionada e não conseguiu fazer o seu melhor, boa recuperação para ela. Já a outra brasileira, Letícia Buffoni, ex-campeã do X Games, ficou em nono. Mas nosso país teve bons resultados com os surfistas Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, que é de São Sebastião. Os dois garantiram vaga nas quartas de final. Assim, cresce cada vez mais a possibilidade de uma final 100% brasileira no surf olímpico masculino. Já no vôlei de quadra masculino, Brasil e Argentina fizeram um baita jogão. Os hermanos venciam por 2-7 a 0, quando o time de Renan Dauzoto buscou a reação, levou a partida ao tie-break e, depois, conquistou uma virada histórica, vencendo por 3-7 a 2. Realmente foi brilhante. Lembrando que o Band Sports faz a cobertura completa dos Jogos de Tóquio 2020 24 horas por dia. Hoje, inclusive, às 7 da noite, depois, às 2 da madrugada, anota aí na sua agenda, tem mais surf. Já às 23 horas tem handball masculino. Inclusive, a seleção, que é comandada pelo técnico Marcos Tatá de Taubaté, perdeu as duas primeiras partidas, enfrentando agora, então, a seleção americana buscando a reabilitação. E amanhã, às 8h30 da manhã, é a hora de Marta, junto com toda a seleção brasileira de futebol feminino, enfrentar a seleção da Zâmbia. Boa sorte aos brasileiros e às brasileiras.